Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sanconfort Colchões, seu corpo merece. E Flexform, excelência no que faz. Olha que legal, né? Uma outra iniciativa aqui na Ossolution, esse fabricante de cadeiras, aliás, a Flexform, né? Fez aqui uma linha de montagem onde as pessoas aqui montam as suas próprias cadeiras, né? Com as suas cores de preferência, dos seus estofados, do seu encosto, do seu espaldar, dos pés. E é uma forma muito diferente, né? De você poder compor o formato que lhe convenha. E a maneira como lhe convenha de uma cadeira que faz parte desse imobiliário aqui. São as curiosidades aqui direto da Office Solution, uma feira muito legal do mercado corporativo. A gente continua, até já! Olha, existem muitas formas de você poder vender o seu produto, né? Mas essa aqui é com certeza uma fórmula diferente, né? Olha que interessante, nós estamos aqui com um grupo de rock da pesada, né? Metaleiros de última geração aqui. Agora, isso tudo para mostrar a possibilidade de que esse som aqui não passa para cá. O som lá dentro está pegando forte, mas olha, é muito pouco o que passa para cá, ó. São curiosidades aqui da Office Solution, mais uma feira muito interessante do mercado corporativo. A gente continua, até lá! A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. A My Chair é incrível, confortável, com design elástico, reciclável e tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexform, uma verdadeira maravilha. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões. A primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação. Se resume uma só frase. Sancomfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade.